A quantidade, a gente não sabia a quantidade até hoje de manhã Onde chegou um funcionário da Futebol Card e entregou pra gente Beleza? Por isso que a gente não pôde falar isso pra vocês ontem Não tinha, a gente não tinha como saber Que horário? Podia chegar às 10, os ingressos chegam no envelope pra gente hoje Como podia chegar meio dia, concordam comigo? Eu vou mentir pra vocês? Não vou Então, o horário e a quantidade a gente recebeu hoje A gente nem abriu o envelope ainda Por ordem e por legislação, a gente vai abrir às 10, como a gente abre normalmente A gente vai entrar de dois em dois, pra não ter tumulto Passou um na frente do outro Eu acho que a ordem de chegada aqui de vocês, vocês sabem, né? Show de bola Eu não lembro que o ingresso, vocês falam que teria ingresso, é diferente, entendeu? Não cabe um estrela barro, cara Eu não lembro que o ingresso do pessoal, que chegou 9h da manhã e ele falou assim Eu tô com o ingresso, eu não vi quanto é que tem, mas... Aí depois que chegou lá e pensou, 9h da manhã e ele te recebeu 10h da manhã e ele te fechou 20h da manhã e...